Música De chamar nesse palco O grande mágico O que é que é isso? O mágico vai mais capaz de ver a paz feitiço O que é que é isso? Ela vai fazer uma mágica Todo mundo vai ver O que é que é isso? Vai fazer o fim subir e vencer O que é que é isso? Todo mundo vai ver Vai fazer o fim subir Vai ouvir o fim O que é que é isso? Eu libertei o negócio O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL